Então, enquanto a minha mão tá na água, eu vou ficar uns 3 minutos aqui nela e eu vou começar a... eu vou usar minha própria mão, tá? Pra poder facilitar. Minha própria mão eu vou empurrar minha cutícula, ó, pra poder eu não precisar de usar outra coisa. Vou empurrar todas elas. Você vai empurrar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou voltar com ela, ó, pra dentro da água de novo. Você deixa mais uns 2 minutinhos. Agora, eu vou manter meus dedos molhados. Só onde que eu vou começar? Eu vou começar do dedão, tá? Só da onde que eu vou começar a tirar que eu vou secar, ó. Dos cantos, né? Começar dos cantos, ó. Vou fazer um e depois o resto a gente vai passar, tá? Começa tirando cutícula dos cantos. Tirei esse lado. Quem tiver cutícula guaminha, sensível, não faz assim, ó. Não entra, não entra com... senão vai te machucar, tá? Você só tira por cima, só tá limpando. Gromolho de novo. E vou checar se tem algum... vamos secar aqui e ver se tem algum outro pedaço. Tá limpinho, ó. Tá vendo? Não tem nenhum pedacinho. Agora eu vou pegar... Primeira coisa que você vai fazer é pintar a sua mão toda de branco, tá? Ó. Eu vou dar uns dois coros pra ficar bem branquinho. Tem problema passar, não, que depois você vai ter que... é... depois você vai passar... você vai ter que limpar mesmo. E vamos começar o degradê. Fazer o degradê... é... as três cores... você coloca uma tampa de plástico, aí você coloca o preto... primeiro... aí depois você coloca o cinza... ó... o branco... Pega a sua esponja, ó. Ela já tá molhada. Então, ó. Já tô deixando secar. Se você colocar a esponja... com ele molhado, vai tirar. Então vamos esperar secar. Eu já peguei o meu palitinho, já tô passando em volta, ó. Pra poder limpar, pra não poder tá... agarrando, tá? Ó. Você vai fazendo assim em volta, de todos os seus dedos. E agora eu vou começar... o processo de... tá passando a esponja, tá? Você espera aí uns três minutos, três a quatro minutos. É um... eu vou pegar o quadradinho... e vou... eu vou envergar ele. Eu vou fazer assim com ele, ó. Ó, tá vendo? É... que fica mais fácil pra poder fazer assim, ó. Porque se você fazer assim, fica difícil pra tirar, tá? Então eu vou envergar ele, ó. Aí eu enverguei... com esses dois dedos, enverguei. E vou vir aqui na... nas tintas e virar de um lado pro outro. De um lado pro outro. Então, agora eu vou pegar a esponjinha, tá? E vou fazer... o degradê, ó. É branco... Cinza... Preto. Pega a esponja, enverga ela, ó. Faz assim. Tá vendo? E vou virar de um lado pro outro, ó. Pegou, ó. Vem e faz de um lado. Conta. Um, dois, três, quatro... E puxa devagar. Não tira. Começou, ó. Tá vendo? Você tem que ir molhando. Fazendo esse processo, ó. Molha de novo. Aí, o que acontece? Você tem que fazer isso em todos os seus dedos. E depois, tem que fazer uma segunda camada. A segunda camada, você tem que esperar secar. Tá? Não pode passar em cima. Então, vamos virar de novo, ó. Fiz a trouxinha. Vira de um lado, do outro. Do lado, do outro. Vá no outro dedo. Ó. Um... Dois... Três... Quatro. Tá vendo? Vai fazendo em todos eles. Vem, ó. Já começou, ó. Agora, eu vou fazer outro coat. Tá? Eu vou desligar e volto com ele mais forte, pra vocês verem. O mesmo processo. Você cola... Vai molhando, ó. Preto. E eu vou esperar secar um pouquinho. Porque não pode passar um em cima do outro. Se você passar um em cima do outro, você vai tirar. Então, tem que esperar secar. Cinza. Branco. Pega... Eu não vou fazer trouxinha, senão eu vou estragar a minha mão. Então, eu vou fazer assim, ó. Põe ele. Pressiona. Um, dois, três. Pegou a tinta, ó. Vem em cima. De novo. É, caiu. Pressiona. De novo. Um, dois, três, quatro. Isso. De novo. Vai no outro. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Ok. Agora eu acabei, tá? Com a minha esponja. Olha como é que ela está. Eu passei três a quatro coats que você pode passar. Pra ela ficar com degradê, ó. Pra vocês verem melhor. Agora é o seguinte. Acabei com as cores. Eu vou colocá-las de lado. Eu vou começar a limpar essa bagunça. Ai, ai, ai. Vou começar a limpar. Tá? Tá vendo? Começar a limpar. Eu começo é o seguinte. Eu molho. Pego um pedaço de algodão. Tá? Molho. Na cetona. Ó. Tá vendo? E. Pera aí só um pouquinho que eu não tô com medo de estragar a minha unha daqui. Então eu vou devagar. Vou passando do lado, ó. Ó. Por último, você limpa com palito. Tá? Então, menina, eu limpei o máximo que eu pude, ó. Tá? Vocês têm que prestar atenção nos cantinhos, ó. Quanto mais vocês limpar os cantos, mais bonito fica. Ok? Agora, pra finalizar... Vai no canto, ó. Essa é a cetona. Tá? O que eu tô passando? Debaixo da unha. Pra finalizar, eu vou passar o glitter. Tá? E depois eu tenho que limpar de novo, pra tirar o excesso. Então, vamos passar. Ó. Olha que maravilhoso que é esse glitter. Tá vendo? Se você tiver cuidado pra não sair nas beiradas, é menos trabalho pra você depois. Ó. Ó. Tô gravando. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E aí, ó. Estraguei aqui, peraí. Exagero, exagero. E agora, eu vou tirar... Vamos tirar os lados, porque fica brilhando. Né? Tá vendo? Agora, é só você esperar secar. E eu vou passar um outro top coat em cima desse. E vou passar outra... Outra vez o top coat. Pra poder segurar. Tá bom? Tá vendo? Prontinho, meninas. Que tal? O que vocês acharam? Ó. Ótimo. 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 É. Obrigado.